Explorando a excelência, Lexus S500F Sport. No mundo automotivo, a Lexus sempre foi sinônimo de luxo, desempenho e inovação. Com o lançamento do Lexus S500F Sport, a marca japonesa eleva ainda mais o padrão de excelência. Este sedã esportivo combina elegância, potência e tecnologia de ponta para oferecer uma experiência de condução verdadeiramente excepcional. Vamos mergulhar nas características distintivas e no desempenho emocionante do Lexus S500F Sport. Design dinâmico, elegância agora com uma pitada de esportividade. O Lexus S500F Sport apresenta um design impressionante que combina linhas fluídas com elementos aerodinâmicos agressivos. Desde a grade frontal em formato de diamante até as saídas de ar laterais e o spoiler traseiro, cada detalhe foi cuidadosamente projetado para otimizar a performance e a estética do veículo. As rodas de liga leve exclusivas e os acabamentos cromados adicionaram um toque de sofisticação, enquanto o sistema de escape duplo confere um rugido impressionante ao motor. Potência incrível! O coração V8 do Lexus S500F Sport O verdadeiro destaque do Lexus S500F Sport reside sob o capô. Equipado com um motor V8 de 5,0 litros, este sedã esportivo oferece uma potência impressionante de cavalos, garantido uma aceleração emocionante e uma resposta instantânea ao toque do acelerador. Com sua transmissão automática de 8 velocidades e tração traseira, o S500F Sport proporciona uma experiência de condução envolvente e dinâmica, seja nas ruas da cidade ou nas estradas sinuosas. Luxo e tecnologia! O interior refinado do Lexus S500F Sport Ao entrar no Lexus S500F Sport, os ocupantes são recebidos por um ambiente de luxo e sofisticação. Os assentos esportivos em couro perfurado oferecem conforto e apoio excepcionais, enquanto os detalhes em fibra de carbono e alumínio escovado conferem um toque de modernidade ao interior. Com um sistema de entretenimento intuitivo e um conjunto abrangente de recursos de segurança e assistência ao motorista, este veículo coloca o controle e o conforto nas mãos do condutor. O Lexus S500F Sport representa o que há de melhor em termos de luxo e desempenho na linha da Lexus. Com seu design impressionante, motor poderoso e interior refinado, este sedã esportivo cativa os entusiastas por carros de alto desempenho e aficionados por tecnologia. Se você está em busca de uma experiência de condução emocionante e luxuosa, o Lexus S500F esporte está pronto para superar todas as suas expectativas.